Vai de cabeça fazendo uma boa jogada ali por dentro. Iuri, na proteção, usa o seu físico. O Leandro ficou no chão. A inversão da jogada agora para o Iuri, ó. Vai disparar. Consegue pegar a bola. Vem para o cruzamento, passou pela defesa. O Mikael e o Gabriel, que são muito parecidos, passam. Marquinhos. O passe lá adiante para o Iuri, de cabeça para a defesa do Fernando. O garoto quis surpreender, né? Quis colocar por cobertura. Aí de novo o passe do Marquinhos, ó. E o Iuri concluindo de cabeça para a defesa do Fernando. Marquinhos. Vai com o Iuri. Ajeitar a bola. Leandro faz o passe na frente. O Grêmio agora chega com perigo. Tentou abrir espaço ali o Iuri para bater para o gol. Mas jogou pela linha de fundo. Sport TV. Bola chegou na frente para o Iuri. Arriscou para o gol. Deu um tapa na bola, Vitor. Uma linda finalização do Iuri, que abre o sorriso. Pegou bonito na bola. Que maravilha de jogada desse jogador aí, do Iuri. Olha só, levou na coxa. Peito do pé, coxa, bateu. Ele viu o Vitor. E a bola tocada de cabeça para o Iuri. Aí ele dominou, está marcado. O Iuri conseguiu fazer o giro. Ainda o Iuri vai levando aos trancos e barrancos. A bola chega na linha de fundo. Tocada para trás e Iuri. Tocou de letra. Jonathan, passe para o Iuri. Escorou. A devolução para o Iuri. Posição legal. Iuri tentou bater cruzado. Ganhou o escanteio. Olha só, o Emerson tocou. O Iuri dominou. Passou o pé em cima da bola. E quando bateu, bateu prançado. E olha aí o Grêmio chegando. A bola vai passando. Vai sobrar lá do outro lado. Consegue evitar a saída. O Iuri. Fez o drible. Boa jogada. Vem cruzamento. Um toque de cabeça. A bola para fora. Passou meio na fogueira. Bisaião. Ajeitou para o Iuri. Fez bem o giro. Atlético-Guaniense e Botafogo. Vale a pena você ficar de olho. É o Grêmio. E a falta marcada. Estava bem colocado o árbitro, o Daniel Bins. E agora vai dando cartão amarelo para o Edson. Repare como ele veio. Está dividida. E esticou o pé para cometer a falta. Saiu a tabela. Bom lance dentro da área. O Grêmio. A mudança feita pelo Parraga fez com que o Grêmio fosse bem mais ofensivo. Tomasse a iniciativa do jogo e crescesse na partida. Olha para frente lá o relê. Kleber. Saiu bem a tabela. Vem de novo o Grêmio. O Iuri foi para o chão. É pênalti. É pênalti a favor do Grêmio. Boa. Alguma dúvida, Lofredo? Não, não. Foi pênalti. E o Iuri avançou com força para cima da zaga do Santos. Foi puxado ali pelo Alves. E o Iuri avançou com força para cima da zaga do Santos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti